Boa tarde, excelência. Desembargadora Mari. Boa tarde, excelência. Desembargadora Maria de Lourdes. Boa tarde, excelência. Juiz Hélio Romero. Boa tarde, excelência. Juiz Maria Aparecida. Boa tarde, excelência. Eu registro ainda a presença e cumprimento a representante do Ministério Público, doutora Silvia Zimmermann. Doutora Silvia. Boa tarde, excelência. E a presença, então, da secretária Rose. Boa tarde a todos. Nós estamos realizando hoje a primeira sessão da quinta Câmara, telepresencial, seguindo as orientações do CNJ, também a normativa do Tribunal de Trabalho da 12ª região. Temos hoje em pauta 476 processos, sendo que houve 89 sustentações, inscrições para sustentação oral. estes processos serão adiados para a pauta próxima e também eventuais preferências e destaques levantados pelos desembargadores que hoje participam da sessão. Deixo já registrado que a próxima sessão da quinta Câmara já será com a participação dos advogados que se inscreverem para a sustentação oral. Seria, no momento, é isso. Nós vamos votar todos os processos em bloco. Todos os processos já tiveram a votação, as certidões já estão devidamente elaboradas e seguirá o rito normal que nós adotamos nas sessões presenciais, com a exceção, evidentemente, das sustentações rurais, que, como já disse, serão adiados os processos respectivos. Eu perguntaria aos desembargadores presentes, gostariam de fazer alguma manifestação, algum registro que eu tenha, talvez, deixado de fazer. E, não havendo manifestação, eu declaro encerrada a sessão da quinta Câmara, agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia para todos. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Bom dia, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.